A experiência do povo nestes últimos capítulos é representada principalmente nas ações de seus reis. Eles não se voltaram para Deus e foram teimosos em sua rebeldia contra Ele. Quando o ser humano quer ser rebelde e obstinado, ele é rebelde diante de todas as autoridades, mesmo diante de Deus. Quando Deus estabeleceu sua aliança com o povo de Israel, ficou bem claro que tanto bênçãos adveriam se permanecessem com Ele, quanto terríveis consequências se eles abandonassem a Deus. O rei Salomão, quando inaugurou o templo, fez uma oração a Deus, na qual reconheceu que tanto bênçãos como maldições estavam diante deles como nação. Buscar a Deus sempre seria o caminho para encontrar e desfrutar as bênçãos. No entanto, Salomão reconheceu que se pecassem, porque não há nenhuma pessoa que não peque, Deus poderia restaurá-los em seu devido tempo, depois que o povo se arrependesse. Ao mesmo tempo, o rei Salomão reconheceu que Deus poderia entregá-los nas mãos de seus inimigos para conseguir exatamente isso, que eles se humilhassem e se arrependessem. Isso é o que Jeoaquim não entendia. Em 2 Reis 24, 1, lemos que Nabucodonosor sai para atacar Jeoaquim, que no versículo 2 é claramente interpretado como a vontade de Deus, isso que estava acontecendo. Mas Jeoaquim não entende a soberania de Deus nesse evento, nem mesmo entende o papel punitivo e corretivo que Deus está permitindo. Pelo contrário, se rebela contra o poder de Nabucodonosor, que no fundo era o mesmo que se rebelar contra os propósitos de Deus. E qual era o plano de Deus para esse momento? Ele queria estabelecer seu povo na terra para trazer bênçãos a toda aquela região e, eventualmente, ao mundo. No entanto, os pecados do povo agiram contrariamente devido ao mal testemunho e eles se colocaram contra Deus. Agora eles deveriam ser retirados da terra? Hoje era necessário um novo começo? Nesse momento, Deus precisou rejeitar o povo da sua presença. Que triste! O poder e a grandeza de Deus e sua justiça não têm limites. Eles podem se manifestar mesmo em meio a eventos que consideramos seculares, comuns, mas acontecem de acordo com a vontade do Pai. Ao nos opormos a determinadas provas e desafios, podemos inadvertidamente estar nos opondo à própria correção e disciplina de Deus. Não é em vão o apóstolo Paulo afirmar que devemos obedecer a Deus, ao Pai espiritual, para vivermos? Hebreus 12, 9. Ele também reconhece que toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça, diz Hebreus 12, 11. Deus procura nos alcançar e disciplinar quando erramos abertamente ou quando somos teimosos, sempre com a esperança de nos trazer de volta. O exílio na Babilônia estava às portas, mas os profetas também anunciavam que havia uma data de retorno. haveria restauração e essa era a esperança de muitos do povo. E essa esperança aqui deve encher o nosso coração. Chegará o momento final em que seremos resgatados do exílio do pecado e conduzidos ao início de uma nova vida de plena felicidade em Deus. aguardemos e preparemos-nos para esse dia. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.